Olá pessoal Marcelino Araújo aqui para um vídeo rápido. Neste vídeo eu vou mostrar uma plataforma que o amigo me indicou. É a plataforma G2G. Para quem esteve aí fazendo a plataforma Bambu, o layout aqui, as páginas, as funções, é mais ou menos parecido, certo? Essa plataforma é G2G, certo? Para entrar nessa plataforma aqui, você faz o seu cadastro gratuitamente, clicando no link que está na descrição aqui do vídeo aqui abaixo, onde diz mostrar mais. Então você já ganha 40 reais no seu equilíbrio, quer dizer, no seu saldo. Estes 40 reais é o fundo de tarefas do plano VIP 0, certo? O VIP 0, você tem 40 reais aqui, que é o fundo de tarefas, vai gerar duas tarefas para você, igualzinho no Bambu, certo? E você vai ganhar 2 reais por cada tarefa feita aqui, certo? Então, para fazer essa tarefa, você vai clicar em VIP, né? E vai ter a opção ali de fazer a tarefa. Ao criar a sua conta direitinho, colocar o seu telefone, todos os dados que pede, criar sua senha, você pode fazer as configurações aí, né? Da sua conta certinho, o seu nome, todos os dados que pedir aí, ok? Informações pessoais, você pode cadastrar os dados bancários, a conta PIC, para você receber os ganhos aqui da plataforma, certo? Então é isso, ó. No menu, onde tem um bonequinho aqui do lado direito, é onde você encontra os detalhes da equipe, o idioma, atendimento ao cliente, informações pessoais. É aqui que você vê tudo isso, certo? E aqui você tem um menu onde você vê as ordens, né? Os pedidos completos, pendentes, realizados e canceramento, enfim, tá? Então eu vou aqui na página principal, é aqui onde a gente vê as informações gerais aqui da plataforma, certo? Aí na estrelinha aqui, onde está escrito VIP, certo? É aqui que a gente vai fazer as tarefas, certo? E esses planos aqui que estão bloqueados, se trata-se do VIP 1, VIP 2, VIP 3, VIP 4, VIP 5 e VIP 6. Cada plano desse, ele tem um custo aí, tanto do plano, quanto o saldo, o fundo, para gerar as tarefas, ok? Assim como o VIP 0 é 40 reais que a gente já ganha no cadastro, o VIP 1 custa 300 reais de fundo. Agora, eu não sei ao certo, ainda tem as informações aqui também no aplicativo, né? Quanto custa cada plano. Aqui, ó, de descrição e regra, tem as informações aqui, certo? Ó, o VIP 0 tem um custo de, ele é zero, você não paga nada, ele tem 40 reais de fundo e você ganha 4 reais por dia com duas tarefas, certo? Quem cadastrar pode ir fazendo atividade diária nesse plano e juntando os valores, certo? No VIP 1 tem que ter 300 reais de fundo para gerar as 5 tarefas, né? As 5 tarefas de 4 reais cada pedido, gerando 20 reais por dia. No VIP 2, o fundo já é 700 reais, será 5 tarefas de 10 cada uma, ganhando 50 por dia. No VIP 3, o custo de fundo de 2.500, 10 tarefas por dia de 16, gerando um ganho diário de 160 reais. No VIP 4, o fundo já é 7.500, 10 tarefas por dia do valor de 50 reais, gerando 500 reais por dia. No VIP 5, é 20 mil, o valor de fundo das tarefas, gera 10 pedidos por dia no valor de 100 cada um, então um total de 1.350 por dia. E o último aqui, o VIP 6, o depósito mínimo é de 50 mil reais, gera 20 pedidos por dia no valor de 250 reais cada pedido, então atualizando 5 mil reais por dia, certo? Ok, bom, vou voltar aqui e vamos lá fazer as minhas tarefas aqui de hoje do VIP 0, ok? Vou clicar aqui em fazer um pedido, vamos ver como faz, tá certo? A renda de hoje tá 0, ordens concluídas, tudo 0, certo? Acredito que temos que clicar aqui nesse botão, agarramento inteligente de pedido, cliquei, vamos aguardar um pouquinho, o carrinho tá ali sendo carregado, olha, foi gerado o pedido, acredito que é só clicar em enviar, os pedidos já estão sendo feitos. guardando aqui o processo e clicar em enviar novamente. Bom, a renda de ontem foi 0, a renda de hoje 2, ordens concluídas, 1, então vamos pro segundo pedido. Clicar ali no botão, aguarda. Carregou aqui o produto, que é o pedido, o valor, tudo certinho, vou clicar em enviar, aí aguarda novamente, os pedidos estão sendo feitos. É só aguardar a conclusão aqui, pagamento em andamento, pagamento bem sucedido, envio agora, confirmação de embarque, enfim, todo o processo aí do pedido sendo feito aí, agora é só enviar. Pronto, são, a renda de hoje é 4, ordens concluídas 2, então, ou seja, eu fiz aqui a minha tarefa do do VIP 0, certo? E pronto, ganhei 4 reais aqui, ó, vi que o meu saldo era 40, agora é 44, certo, pessoal? Ok? Então, como a gente faz pra convidar uma pessoa para entrar neste negócio? Onde que a gente encontra, então, o link pra compartilhar? Com certeza, é aqui, ó, compartilhar amigos, clicando aqui na página home, ó, aí a gente tem essa, essa telinha aqui, ó, com a mensagem explicando aqui, é, como funciona, certo? As regras já aqui dos planos, clica aí, link para compartilhar, clicou aqui, ó, ok? É, o link foi bem, foi copiado, certo? E você encontra esse meu link aqui na descrição do vídeo aí abaixo, para você clicar e fazer a sua conta aqui, se registrar aqui na G2G, ok? E começar a fazer suas tarefas no VIP grátis aí, ganhando 4 reais por dia. Então, é isso, faça seu cadastro, venha se juntar milhões de pessoas que estão se cadastrando aqui nesta plataforma e vamos ganhar o máximo possível que a gente puder aí, tá? no começo a plataforma, ok? Vale muito a pena trabalhar no VIP grátis, atualizar pro VIP 1 quando tiver saldo, ok? Suficiente e vamos ganhar dinheiro aí, tá legal? Receber via Pix, ok? Ainda tem provas de pagamento, a plataforma tá pagando, ok, pessoal? Então é isso, até o próximo vídeo com mais informações e tchau, tchau!